A vida vale e serve vida com amor E na pureza é desse jeito que eu sou A vida vale e serve vida com amor E na pureza é desse jeito que eu sou Quem é do bem está de boa É a malandragem de viver O futuro é a bota que eu vou E só depende de você De você só depende de você Quase feliz pra ficar tranquila Bateu o seu barraco na favela ou numa vila Junto com a família, seus amigos, seus irmãos Aqueles fechamento, pureza de coração Na estrada certa, uma luz te ilumina Ao dar valor a vida, a bênção é divina É sempre na luta pra obter o que é nosso Ouve o que eu digo, eu faço o que eu posso Quem soma, multiplica, quem divide, compartilha E o que subtrai, fica sozinho na filha É a vida cobra se ficar só de mancada Homem que é homem não faz outro de estrada Guerreiro de alma, vitória só depende de calma Tem que ser forte pra vencer Só depende de você Faça o que souber fazer Vamo aí, vamo aí, vamo aí A vida vale ser vivida com amor E na pureza é desse jeito que eu sou A vida vale ser vivida com amor E na pureza é desse jeito que eu sou Quem é do bem está de boa Eu tô de boa, eu tô na boa É a malandragem de viver De viver, malandragem de viver O futuro é a morte, eu vou lá Voa, voa E só depende de você De você, só depende de você Eu sou da paz, sou da pureza, da flor Natureza de raiz, sou da fé, axé e amor Sou do povo que suou, batalhou, sou brasileiro Sou da terra, do tambor e do pandeiro Deixa o vento soprar, a onda quebra no mar Um eterno aprendiz como um bom para ensinar Inspirado na vida, no sol, na lua Minhas letras são fábricas da rua Minha luz que guia meu caminho Me mantém protegido, jamais me deixou sozinho Eu vou que vou, pois sou a verdade De quem faz o que quer, de quem faz o que tem coragem Isso não é ficção, baseado na vida real Eu no papel principal, veledão Fui ousado sim, sou filho do dono sim Isso é a vera sim, eu tô com o que tá por mim A vida vai ser vivida com amor E na pureza, é desse jeito que eu sou A vida vai ser vivida com amor E na pureza, é desse jeito que eu sou Aquele jeito, não é desse jeito, não é desse jeito É desse jeito que eu sou Aquele jeito, não é desse jeito, não é desse jeito É desse jeito que eu sou